Meu nome é Diogo Rezende, estou aqui diretamente na fábrica da Sorvetes Quero Mais Estou com o amigo Virgílio, eu já mostrei no vídeo anterior o processo de fabricação desses deliciosos produtos Sorvetes Picolé Então só clicar no link acima que você vai assistir esses outros vídeos Então estou aqui com esse amigo meu, Virgílio, grande amigo, camarada, parceirão Sempre que eu preciso ele dá sempre o apoio, já levou o freezer para mim gravar os vídeos Os funcionais, acredito que você até assistiu esses vídeos, aí vou falar um pouquinho desse camarada Além de ter uma excelente fábrica, um excelente produto, ele tem um grande processo, um projeto, desculpa De caridade que ajuda pessoas carentes, um projeto social Ou seja, a pessoa está precisando de um serviço, não tem condições, ela pode trabalhar por conta própria Fala um pouco mais para nós, Virgílio A Quero Mais tem esse projeto social, que é onde a gente dá oportunidade para as pessoas que estão à margem da sociedade Onde muitas das vezes eles não têm oportunidade no mercado do trabalho Então a gente dá oportunidade para eles venderem os nossos produtos consignados De uma forma onde eles trabalham o dia que querem e a hora que querem Virgílio, fala para nós, tem uma burocracia para a pessoa que quer trabalhar, a pessoa está carente, tem condições Não sabe nem como começar, como que ela faz? Ela vem aqui e te procura o que precisa É só a pessoa procurar a nossa loja da Rua México, 1179, no bairro Céu Azul O telefone é 3324-6420 Levar os documentos, no caso de identidade e CPF, um comprovante de residência E levar o telefone de uma referência pessoal E procura o Alexandre, já está resolvido o problema Depois disso, as vezes os cadastros, ela já sai com o carrinho, já pode ganhar dinheiro? Já, sai com o carrinho, com os produtos, ela só paga depois que ela vender Pessoal, peraí, escutem aí, a pessoa só paga depois que vender Então vocês aí, está reclamando? Peraí, não tem motivo não, é só procurar o Virgílio e começar a ganhar dinheiro Então procura o Virgílio, faz esse cadastro logo, já sai com o carrinho Com a oportunidade, já sai com o carrinho e começar a vender Vai ganhar dinheiro, depois bota o contínio cheio Isso aí, quero mais e treino a TEC Juntos somos mais fortes Isso aí, valeu parceiro Bom gente, obrigado a todos, espero que tenham gostado Você está assistindo esse vídeo aí, não deixe de deixar o like aí para nós E vem para treinar a TEC BH e vocês para quero mais também Valeu